É isso aí gente, hoje é dia 29 de agosto, seja bem vindo ao canal Lelotran, você que é inscrito, você que não é inscrito, seja bem também, desde já deixa o seu like se você gostar do vídeo e se inscreve no canal, ative no Instagram para receber avisos novos vídeos postados, beleza? Gente, hoje eu estou aqui em pracinha para fazer uma apresentação da bobina de pés, eu vou mostrar Slayer que já tem vídeo no canal, SSTC e a grandona SGTC, então eu não vou conseguir filmar enquanto eu estiver, no caso mexendo, claro, então vocês vão ver as filmagens aí feitas pela professora, está meio escuro aqui até por conta do local mesmo que tem que ser meio escuro para poder ver o raio, tá? Então, já já nós vamos começar aqui, aqui está a Jéssica que está me ajudando, Jéssica, desde já, obrigado pela ajuda aí, eu já vim aqui, já mostrei uma vez a bobina aqui, eu só não sei se eu fiz vídeo, não lembro, acho que eu não fiz, porque nós fomos lá na quadra e agora nós estamos aqui no palco, então, e agora em diante vocês vão ver as apresentações aí, né? Na onde eu não vou conseguir filmar, né? Eu até poderia deixar uma câmera no meu pé filmando direto, mas gente, é tanta coisa que a gente acaba não lembrando, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aí, aqui, tem coisa para mostrar hoje, hein? Dá uns pipocos aqui hoje, né? Aqui vai ter o clássico estouro do capacitor, que ninguém sabe ainda, né? Aqui vai ter a parte de colocar sal na água, ligando direto na tomada, depois vai ter a transmissão de energia sem fio, isso aqui é muito legal, gente, olha só que louco, ó, eu coloco aqui, ó, acendeu ali, né? Olha só que interessante, ó, ó, isso é a fenômeno de indução, tá? Quer dizer, não tem nenhum contato e as luzinhas acendem, muito louco, né? Vou mostrar tudo isso aqui para eles e os vídeos que vocês vão ver aí vai ser enviado pela professora e pelas alunas, então, vamos lá. Aí, gente, ó, antes de começar aqui, né, o pessoal já vai chegar, aqui está a professora Fernanda, que eu já fui na escola de aqui, como que é o nome lá, era? Valdomiro. Na escola Valdomiro também tem vídeo no canal, tá? Eu vou sugerir aqui e ela é a convidadora aí para a gente mostrar a bobina hoje aqui na escola Taieca, isso, eu confio com Taieca, mas é isso aí, então, valeu, Fernanda, mais uma vez e vamos fazer um barulho aqui hoje. Obrigada pela presença. Imagina, vamos lá. E vai ser bem mais adotivo. Então, tranquilo, vamos embora. Só falando antes da gente chegar nelas, né, que eu sei que todo mundo está querendo ver que tem esse monte de coisa aqui, claro que tem que ter uma breve explicação e algumas experiências que a gente vai fazer. Bom, não tem como falar de Tesla sem falar da lâmpada, embora não foi ele que inventou, né, mas ele modernizou e as incandescentes, não as de LED, as incandescentes, sim, foi Tesla que fez, desculpa, as de vapor, de mercúrio, e no caso também as de choque de elétrons, que são as fluorescentes, que são florescentes. Incandescente, a gente sabe que quem inventou a lâmpada foi quem? Quem inventou a lâmpada? Tá? Quem inventou a lâmpada? Tá? Tal de Thomas? Será que foi o Thomas Edison ou não? Sim. Então, gente, é o seguinte, há uma contracção com isso daí. Se você jogar no chato de GPT ou no Pumas, aqui nós temos uma pequena bobina, pequenininha, e aqui nós temos umas luzes. E vocês podem perceber que, ó, eu não estou encostando e elas acendem. Já é o princípio da transmissão de energia sem fio. Certo? Essa é fraquinha, só para testes, só para exemplificar. Só que se você fazer uma bobina dessa, nada a ver com isso daqui ainda, tá? Uma bobina dessa grande, você consegue mandar energia aí para um monte de local. Só que é aquela história, tudo consome energia, tudo tem que ver se é viável ou não, porque nem tudo é viável para fazer. E é o seguinte, essa experiência eu não sei se o professor de vocês já fez, né? Mas ela é o seguinte, a energia está, um fio está indo para a lâmpada e o outro está passando aqui na água. Tá, a lâmpada não acende, como vocês podem ver, só que se eu começar a jogar sal aqui, ó, o sal vai começar a reagir e a lâmpada vai acender. Ah, é o princípio de mágicas também? Sim, gente, muitos mágicos, na verdade não existe mágica, tudo trunque, né? Mas, quanto mais sal eu jogo, mais a lâmpada fica forte. Não é à toa que muitas pessoas fazem máquinas de solda usando sal. Só que o problema é que você não consegue controlar a corrente, então você pode acabar furando o ferro quando você for soldado, tá? Mas, beleza, aqui nós vimos que o sal, ele vai se tornar, aliás, ele se tornou condutor de energia, porque no começo que eu liguei a lâmpada não acendeu, tá? Aí você fala, tá, mas e aí, vamos agora trazer isso para o nosso dia a dia, por causa desse vidro com dois eletrodos, como se fosse um capacitor deixando passar energia. Capacitor, aqui e ali também tem, que nem eu falei. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio um pouco mais forte, vamos tirar a lâmpada da jogada e vamos colocar isso daqui direto na tomada, tá? O que vai acontecer? Vai dar um curto-circuito? Vai, vai dar um curto-circuito, mas não vai estourar nada, vai dar um curto-circuito, acho que não vai cair de ponta. Mas, na verdade, nós vamos ligar direto, tá? Então, vocês vão, vocês daí não vão conseguir ver, mas um dos eletrodos está soltando umas bolinhas. Por quê? Porque eu estou fechando curto direto na água. E você pode perceber que a água está com um curto-circuito. Por quê? Porque a energia, ela está fechando curto mesmo, mas ainda não aconteceu nada demais aqui, porque a transferência dos eletrodos é pouca. Só que se eu adicionar sal, ó, vai escutando, ó. Quer ver, ó? Ah, desarmou o disjuntor aqui. O que está acontecendo aqui? O copinho aqui está vibrando, ele começa a vibrar porque está dando um curto, tá? O disjuntor do negócio aqui desarmou, mas para continuar a nossa experiência, nós vamos ligar direto na tomada, tá? Fica triste, tá, gente? Tá tudo contando lá. Então, vamos lá, hein? Ó, se jogar mais sal, vocês vão ver fogo. Fogo na água, ó. Olha isso. Olha isso. É tudo controlado, tá? Fica tranquilo. Ó, essa lâmpada, ela acendeu e apagou. O que eu fiz? Eu carreguei o capacitor. Ou seja, é um jeito, assim, para carregá-lo de maneira mais, vamos dizer, mais segura, tá? Porque quando vocês quiserem ver a energia, é só fazer assim. O que vocês veem é que vocês viram energia. Fica acordar, gente. Eu tô vendo que vocês estão vendo. Esse é o jeito. Gente, imagina centenas desse barulho estourando. É o que vai acontecer ali, tá? Então, só explicando. Aqui foi muito fácil, olha, não vai ser um monte, tá? Então, esse jeito é o jeito mais sólido da gente ter energia também. É claro que essa parisca, essa parisca, ela, o que aconteceu? Agora descarregou, mas daria choque? Sim, daria. Por isso que tem sabedão de rela aqui, tá? Mas daria choque sim. Claro que assim, a gente tem um certo cuidado também, correndo um certo risco. E, então, quando a gente carrega, isso vai ter um passadinho como se fosse uma pilha temporária. Esse estouro que vocês viram, não é de 110, tá? É de 180 volts, certo? Aí vocês falam, tá, mas não tem nenhum tipo de perigo, assim, igual a nada, sei lá, dessa peça de estourar? Não, porque o fio é fininho, então não dá nada também. E esse estouro que deu é um pedacinho do fio de cobre que encandesceu rapidinho e ele estourou ali, certo? Então, é basicamente isso, tá? E nós vamos usar os capacitores aí também, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar umas músicas, vamos ver se vocês vão saber qual que é. Vamos lá, eu vou colocar um pedacinho do fio de cobre que encarrega. O som que vocês estão ouvindo é modulado na fariska, tá? Na verdade, assim, gente, cada música tem seu volume, por isso que eu tenho que ajustar primeiro, tá? Essa é fácil, hein? Pode. Percebam que nas notas agudas o raio fica bem maior, um pouco mais espesso. E nas notas mais graves ele fica bem menor, mais fininho, tá? Isso tem a ver com a frequência de ressonância dela. Agora deixa eu por outra só para vocês verem a diferença. E aí? Fácil, né? Melhor time, né? Fácil. Desculpa aí, né, senhor? Fica quietinho. Gente, ó, o que acontece? Como eu falei, a buzinha, ela gera campo magnético, ela gera uma interferência. Como eu estou muito perto aqui, aquela hora que parou é porque ele deu o stop sozinho. Porque ela gera um campo muito grande. Às vezes, quem está tentando filmar pode filmar, tá? De boa. Só que se parar de filmar sozinho é porque é a interferência dela, tá? Isso daí é normal. A gente também já tem um passo, ó. Essa daí é clássica, né? Já vem até na cabeça lá, os caras noção também. Não, não, não. Não, 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 não. Alguém sabe qual que é essa? Ninguém é fã de guerra nas estrelas, não? É a margem imperial do Darth Vader, o Darth Vader, lá, com a menina. O que é que as músicas também é bem antiga? Bom, essa daqui é fácil, então, por causa, hein? Coloca um, sei lá, aí, vê no YouTube, não. Essas músicas são compostas em onda quadrada, tá? Eu já vou falar o que é isso daí. Essa daqui é fácil, hein? Pera aí. Olha lá. E aí Amém. Moda da bandeira. Vai ser fácil. Legal, sente bem. É terrível, sente bem. O que é isso? 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 O que é isso?